Nós vamos saber agora mais informações sobre o estado de saúde do Rei Pelé com a nossa Beatriz Manfredini. Fala, Bia! Olá a todos que acompanham a Jovem Pão. Olha, boa notícia que o estado de saúde do Pelé vem melhorando. De acordo com o último boletim da equipe médica que acompanha ele aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, Pelé apresenta uma boa condição clínica. Ontem ele conseguiu alta da UTI e agora está internado no quarto aqui do hospital. Ele deu entrada no Albert Einstein no dia 31 de agosto para fazer exames de rotina, mas acabou descobrindo um tumor suspeito no cólon direito, na região do intestino. Aí ele acabou ficando internado e no dia 4 de setembro fez uma cirurgia para retirada desse tumor que já está em análise. Desde então ele estava na UTI aqui do hospital, mas ontem veio a boa notícia de que ele recebeu alta para o quarto. Ele também postou uma foto nas suas redes sociais logo depois da publicação desse boletim médico. Nessa foto ele aparece comemorando e diz que está cada dia mais alegre, com disposição para jogar 90 minutos e uma prorrogação. Ele fez uma brincadeira então com a época em que jogava futebol, diz que está muito disposto e se recuperando bem. Ele também agradeceu as mensagens de amigos e fãs, diz que leu todas elas e agradeceu o carinho então nessa postagem. A gente lembra que Pelé está com 80 anos, completa 81 já no mês que vem e a gente segue aqui então acompanhando o estado de saúde dele, torcendo para que logo logo ele receba alta de vez e vá para casa.